O TR-E3, bairro em couro bovino, com porta-treco, passador para pederneiro, suporte para pederneiro, feito em aço 5160, tem a opção de fazer em aço K100 também, avança aqui para o dedo, serrilhado, estilo tanto, afiado, passador profiel, pegador de panela, faca show de bola, parruda mesmo, para quem gosta de uma faca bruta, para suas atividades de mateira. Cutelaria Arteza Nopiniel, se vocês gostaram, entre em contato conosco aí, e encomente a sua, um abraço.